Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Bacanas, ó, a Beyoncé, gostosona na capa E tem esse CD aí, bombado, com as 10 mais da Jovem Pan Custa só R$12,90, você compra a revista, ganha esse CD-zaço Certo? E agora, o que que é? Ah, eles querem mais múmia? Eles querem mais múmia? É? Então vamos ver mais uma múmia, roda aí A múmia quer saber O que você acha que vamos fazer com esses velhinhos bossa nova? Isso! Ha! Eles estão com muita sede, hein? Mas o que será que vai acontecer? Por quê? A múmia quer saber Qual dos dois velhinhos devolve a groselha mais rápido? Isso mesmo! Qual deles vai fazer mais xixi? O seu Nestor? Oh! Esse seu Nestor queima, hein? Esse velhinho é boiola Ha! Ha! Ou o senhor Rubens Kiesa? Quem vai fazer mais xixi? Depois dos comerciais, uma prova diurética no pânico na TV Porque aqui... A múmia quer saber Muito bem! Chegou o momento de abrir a torneirinha Chegou o momento de botar tudo pra fora Quem vai fazer mais xixi? O seu Nestor, o velhinho boiola Ou o senhor Rubens Kiesa? Eles antes, os comerciais, beberam muito líquido Por isso, agora eles vão caprichar Quem fizer mais xixi, ganha parada A múmia quer saber Olha isso! Olha a vontade deles! Bom, eu acho que esse baldinho vai transbordar, hein? Vamos lá! Vamos lá, seu Nestor! Também não precisa errar a pontaria, não é? Vamos lá! Capricha aí, seu Rubens! E atenção! Parece que temos um vencedor E o vencedor é... Rubens Kiesa! E não se esqueça Depois da última chacoalhada Lave a mão, seu porcalhão A múmia quer saber É o seguinte Hoje você não pode perder A porrada que Silvio Santos Levou da Luísa Tomé Apanhou de mulher Silvio Santos e vê, você não pode perder Certo, mendigão? Irmão, irmão Agora Tem as duas irmãs gêmeas Peraí que o pessoal tá pedindo pra ver um trechinho Ah, é? Vamos rodar um trechinho dessa festa? Então põe a festa aí, ó Que joy, linda! Você foi no pânico e eu não tava lá Eu fui, eu fui Mas eu cheguei atrasada também Foi uma cagada Que isso? Pode falar a palavra no ar? Ai, desculpa! Eu vou falar uma coisa pra você Você frequenta o meu banheiro todo dia Ah, mas eu adorei a Playboy E ela tá lá Não, ela não abre mais O dente tá colada, né? Então você não pode, põe nessa festa aí Põe nessa festa Agora, Silvio Santos e eu vou chamar mesmo As filhas da Glória Maria, tá ligado? A Pepe e Neném Teve lá na rádio na Semana em Pânico Teve também a Liz Varga, tá ligado? A Desbana no Sprite E saiu da casa dos artistas A semana passada Roda aí a Semana em Pânico Quem esteve na Jovem Pan Foram as cantoras Pepe e Neném Você ainda se lembra delas? Fala Canta o We Are The World lá da outra Até de qualquer coisa mesmo E não é que as meninas têm vários sucessos? Eu gosto muito daquela música de vocês Quero te encontrar Quero te amar E agora, como é que vai a mãe de vocês? Oi? Glória Maria Glória Maria Já te confundiram assim de óculos com o Carlinhos Brau? Estive onde? Isso que eu falava Já confundiram, Pepe? Não Seus dentes parecem com os meus Mas, Pepe, o que você foi fazer em Cuiabá? Tenho um ano morando lá Deu um cutuco lá com alguém? Opa, amor Não, olha só Cutucar, cutuquei O cara pra ir morar em Cuiabá tem que ser um cutuco bom, né? Que é um belo fim de mundo Tem que ver quando eu fazia a show, cara Eu me produzia toda, cara Ficava tipo Tony Braxton Tinha um fazendeiro que falou assim Por um produtor meu que tava lá, né? Falou assim Pô, cara Eu faço qualquer coisa pra falar com ela Opa Eu dou um cheque de 5 mil, cara Que isso tá louco, cara Não é prostituta, não Ele entrou no camarim pra falar com a gente Pô, queria dar um presente pra vocês Ai, não acreditei Eu falei, pô, que legal Quando ele abre assim um cheque Um talão de cheque Foi escrevendo E a gente quase chorando Obrigada Quando ele tirou o cheque assim Botou assim, dobrou Até beijei ele profundo Ele Aí, tchau, tchau Era 200 reais 200 Será que elas posariam peladodas? Posariam peladodas? Olha, eu toparia Se me chamasse eu toparia Truzes Quem vai comprar da revista? Tanto pensaram em fazer assim Apresentar programas em francês, né? Eu acho que assustaria as criancinhas Vou arrumar um emprego pra vocês no PlaySend Carcelo os horrores Desgraçado E lá vem mais uma edição do Jornal do Pânico Astro de Jornada nas Estrelas Está com Mal Alzheimer Que isso, cara? Mal Alzheimer Mal Alzheimer Mal de Alzheimer Vai O francês Desire lhe deixa Vai, vai, vai Desire lhe deixa O que que é isso aqui? Vai É o time de futebol Vai Chelsea E nega a aposentadoria Muito boa Última notícia Vai Última notícia Caraca Newcastle Negocê Para contratar Calvert Muito bem E agora com vocês A terceira eliminada da Casa dos Artistas A ex-Banana Split Liz Vargas O povo mais uma vez vota errado Não é? Você vê, ó Tirou uma gostosa e deixou um cara lá Então você vê que o brasileiro precisa aprender a votar Por que que eu não voto pro Banana Split? Você tem vontade? Tem idade mais, né, Sabrina? Não tem mais Já foi Tem vezes que existe, assim Mas eu não pânico Nós foram no pânico, esqueceu As Bunduda Eu gosto dela, das Bananas Split Você sabe a diferença de você e o Carioca? Ah, ela tem ele É que você canta no Banana O Carioca canta na... Você trabalhou com o Gugu, né O Gugu que era dono da banda e tal O Gugu era dono da Promo Arte Ah, é uma vida que ele chegou pra dar uma cantada e você, assim? Não, o Gugu sempre foi muito gente boa Pelo menos comigo, sempre Nunca deu cantada, não O cara é profissional, rapaz Não é igual o Gugu, não É um cara muito educado, sabe? É, eu sou profissional e também, né Eu achei ela maravilhosa Vem cá, você não tem beijinho e tal Tem como eu dar um beijinho no seu pescoço? Vem o beijador de Traveca Agora ele quer se perfazer pra mãe dele E beija a mulher Eu queria saber, a Bianca é muito mais feminina de qualquer uma de nós lá dentro da casa Muito feminina Só tem um isqueiro no bolso E de biquíni não é cheio? Eu não reparei, eu nunca imaginei ficar olhando É igual você que fica olhando pra periquita dos outros Ela fica olhando, né, pra periquita da mulher Mas afinal de contas, qual o seu estado civil? Eu sou solteira, eu não casei no papel Ah, mas até aí você deu uma miguelada Perguntaram se o seu estado civil, não, não dei De maneira alguma É, o estado civil só existe dois Ou você é casada ou você é solteira Eu sou solteira Só que eu tenho namorado Tanto é que quando eu entrei na casa, o Silvio me pergunta no palco Ah, você é mãe ou sei o quê? O seu estado civil, Sabrina, é o quê? Eu sou solteira, mas eu tenho namorado O que você estava fazendo na festa sozinha e bêbada? Ai, 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 ai Tá gravado Daqui a pouquinho, você vai ver a festa Tivemos uma briga feia Ai, ai, ai Entre a atriz Luisa Tomé e o Silvio Santos Ela agrediu o repórter Silvio Santos Ele é feio Ele é feio de doer Olha pra esse homem aqui Ele é feio Ele é um pedacinho desse nariz E digo mais Sabrina Sato embriagada, bonita, linda Dizendo que é solteira saindo na festa Onde é o namorado? Não veio com o namorado? Não, eu já tô solteira Tô solteira Tô solteira Mentira Você não perde por esperar Pra quem não sabe, ela dá bora com o jogador Paulo Nunes Que mau gosto Inclusive o Paulo é goiano, viu Sabrina? Você conhece bem os goianos também Tá? Você sabe, né Sabrina? Chegou o chifronese Agora, quando você conheceu o Paulo Nunes Você tava sã? Você tava bem? Tava bêbado Eu tava bêbado Ele é bem, é rico É fazenda Olha, ele é gostoso É isso que importa Não é não Ele dá conta da coisa Pra mim ele é E feio A pegada dele é tudo de bom Ele é feio Nós também somos feios Mas você sabe que homem bonito não dá conta Tem várias amigas que falam que o homem quando é muito bonito pode esquecer que tudo isso Quando a mulher não é muito gostosa também ela se esforça mais pra ser melhor do que certas mulheres bonitas Exatamente Por isso que falam que mulher gorda é boa de cama, né? É verdade Ela quebra todas E pra finalizar, nada como o beijo técnico daqueles Eu também quero Você pode dar um no seu brito? Lá, acho que eu posso Ah, então tá Não sabe quem é, não faz isso Não, vai dar um beijo técnico Beijo técnico, sem problema nenhum Eneminha Eneminha Só traveco, né? É, só traveco Olha lá o seu brito Ele tá achando mexerica lá na cozinha Você conhece? Ah, sim, conhece, meu amigo Conhece de onde? Qual o nome dela? Não esqueci É, qual o nome dela? Não lembro no momento Um beijo técnico Ela se vai permitir, com muito respeito Sem dentadura Tem que tirar dentadura, seu beijo Sem dentadura Ele tava almoçando, tá cheio de arroz coado Pode ficar de pé Lógico Agora ainda Seu brito já tá de pé